Só que esse outro, ele atirou contra um rapaz no aerorancho. A câmera de segurança mostra o momento exato, né, em que o motociclista passa atirando contra um ciclista. A imagem é impressionante. O caso aconteceu no bairro Aerorancho, em Campo Grande, na noite de ontem. A vítima foi atingida por três tiros e socorrida pelo corpo de bombeiros. As imagens mostram a vítima tentando fugir, mas quando chega na rua Dália, da Mianópolis, foi atingido pelos tiros. Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por três tiros, sendo na perna esquerda, na região das nádegas e também no abdômen. O rapaz foi socorrido pelos bombeiros e levado para a Santa Casa. A perícia esteve no local, onde foram recolhidas sete cápsulas deflagradas de calibre 36.765. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do CEPOL, e estão investigando o caso para tentar entender o porquê dessa tentativa de homicídio. O rapaz que está seguindo pela bicicleta é surpreendido por um motociclista que passa efetuando disparos. Três disparos acertaram o motociclista, que foi socorrido e encaminhado. O estado de saúde da vítima não foi atualizado até o momento. A gente segue acompanhando e trazendo mais informações para você que se liga aqui na tela da Band.